Muitas cidades da região cancelaram a folia, o que fez o movimento do comércio e turismo aumentar em Nova Friburgo. Cerca de 30 mil foliões curtiram o Carnaval Friburguense esse ano e quem participou da festa está satisfeito. Eu achei que foi legal, me diverti bastante, gostei muito. Muito satisfeita, muito bom, maravilhoso. Olha, o Carnaval aqui é bom, é tranquilo, é um Carnaval pacífico, eu gosto do Carnaval daqui. Eu não vi os blocos não, a escola não, mas eu vi com o trio elétrico, o bloco e depois ficamos na praça, a banda tocando e a gente pulando um pouco. Para o comércio foi uma chance de faturar. Essa loja, que tem produtos variados, superou a expectativa e lucrou aproximadamente 10% a mais do que no ano passado. Esse ano vendeu bastante fantasia, até porque as aulas começaram um pouquinho antes, o pessoal teve festa no colégio. E sempre adereço, máscara, fantasia, coisinha para o cabelo, sempre o pessoal compra para ser infectado. O povo gosta disso, esse ano tinha bastante gente na rua, muita criança, muita família, ficou muito bom o Carnaval. Mas nem todo mundo gosta de Carnaval. Algumas pessoas preferiram aproveitar o feriado para ir a retiros, praias ou mesmo relaxar nas cachoeiras. Em São Pedro da Serra e Lumiar, a movimentação de turistas foi intensa nesse período. E nos hotéis da cidade, a lotação passou de 90%. Na realidade, muita gente é mais do Rio de Janeiro, de Niterói, as pessoas estão um pouco estressadas, elas querem mesmo descanso. Para você ter uma ideia, a gente cogitou aqui em fazer um baile e tal, e na pesquisa a gente chegou a perguntar para os clientes se eles não querem não. Eles querem fugir mesmo. Tinha gente que me falou, olha, se você fizer, eu nem quero ir, porque eles querem ficar mesmo na paz. Piscina, sauna, banheira de hidromassagem, conforto pertinho do quarto, bem no centro da cidade. Isso é só um pouco do que os turistas puderam aproveitar nesse hotel. Essa é a sétima vez que Abelardo vem para a cidade passar o carnaval com a família. Para eles, é um momento de relaxar e curtir. A gente consegue ir lá, ver o desfile, eu acho muito bonito as escolas daqui, os carros, né? E sem precisar estar com aquela confusão toda, porque lá no Rio agora é a questão dos blocos. Você, às vezes, quer ficar na sua casa, mas você está cercado de blocos. Você não consegue se deslocar pela cidade, não consegue passear, ou você vai para o bloco ou não dá mais. Você tem que ficar na sua casa. E em Friburgo é diferente, dá para encontrar os dois com pais? Dá, dá. Você pode ir em um bloco, tem por onde ir para outro caminho que não tenha bloco, dá para conciliar. Dona Adelina também mora no Rio de Janeiro e tem prazer em passar o carnaval na Serra. Por ser Friburgo, mais fresco, mais tranquilo, fugir do carnaval do Rio e ficar num lugar onde eu tenho uma acolhida certa, de boa qualidade, que é aqui, nesse hotel. Aqui é um lugar que tem tudo de bom para mim, aqui nesse miolo. Não foi pelo carnaval, foi pela tranquilidade em relação ao que é o carnaval no Rio de Janeiro, que a confusão é muito maior.